Tá rolando, Ren? Então, beleza. Só de imaginar já me faz feliz Que te ouviram cantar essa música pra mim Ei, vizinha, sou louco por ti Sempre que me expressa pra você, eu sorri Sempre que canto é pra você, ouve Só de imaginar já me faz feliz Que te ouviram cantar essa música pra mim Tá rolando, Ren?